Oooooooow Oooooooow Oooooooooow Oooooooooow Oooooowow Nossa, vocês devem estar se perguntando Oooooowow, esse será este mais um episódio de algum programa do Quala Corporation? Eu te respondo Nãããããããããão Este é a nova apresentação do novo personagem O ULTRAVIKTOR NINJA ELIMINATOR 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 Nossa! Tio Sócrates! Mas por que porque esse ULTRAVIKTOR NINJA ELIMINATOR é tão legal como você está se falando neste VT? É porque ele lava a louça Nããããããããão É porque ele pula cordas Não É porque ele é o mesmo cara Que está narrando este VT Não Mas então nossa tio Sócrates Por que esse outro Victor Ninja Eliminator É tão legal como você falou Ah é por causa que ele faz as pessoas cair Veja só no VT a seguir Tomara que a Julia Seja muito feliz com a escolha dela Gol Nossa tio Sócrates, esse Ultra Victor Ninja Eliminator é mesmo realmente muito legal mesmo, hahaha sim, óbvio que é, nossa Ultra Victor Ninja Eliminator, por que você está se aproximando de mim? Oh não, oh! Ultra Victor Ninja Eliminator Coala que voa, sempre é maduro! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!